Pode não existir o mundo, mas se o Bitcoin continuar existindo e setteres paribus, né? As regras continuarem as mesmas. O Bitcoin vai valer milhões, vai valer bilhões, vai valer trilhões. Quantos cruzeiros valem um pão cacetinho? Vocês não chamam de pão cacetinho aqui? Como é que se chama aí um pão pequeno? É o pão francês. Quantos cruzeiros? Um real era 2.750.000... 2.750.000 cruzeiros. Não é isso? Tipo, em 8 anos, uma moeda que comprava um saco de pão era 2.750.000 moedas pra comprar o mesmo saco de pão em 8 anos. É, se você pegar em cruzeiro, era... Mas o plano real acabou. O cara fez uma pergunta hipotética que eu acho que não vai acontecer. No futuro, quando ninguém mais vender Bitcoins, o cara com o Bitcoin inteiro se financia como através dos stables? O que é isso? É, como talvez pode demorar décadas pra voltar a existir yield, pra voltar a existir juros negativos no sistema convencional. Talvez nunca volte, só quando o sistema convencional morrer, volte a ter juros positivos. E a tendência é que, hoje em dia... O que é independência financeira? Quando existia a yield, a independência financeira, era você ter 300 vezes seu consumo líquido mensal em investimentos diversificados. Só que, hoje em dia, não existe mais investimento. Então, essa definição não vale mais. Quando esquemas como o da RISPA, lá, de empréstimo diversificado, forem melhores desenvolvidos, com colaterais, com empréstimos, com colaterais diversificados, é porque... Você entende o que é um empréstimo colateralizado? Empréstimo colaterais... Como é que é isso? Colateralizado. Eu tenho problema, eu tenho trava-língua. Todo tipo de negócio eu tenho um colateral, eu tenho uma garantia. Se eu lhe faço um empréstimo sem garantia, a garantia é seu nome, eu poder lhe emprestar com processo e tal, e dar dor de cabeça e tal. Você pode ter empresas como a RISPA, que você deposita Bitcoin lá e pega dinheiro emprestado no CDI, no custo do dinheiro pro banco. É barato, não é isso? É barato. Pois é. O problema é que o Bitcoin é uma coisa que varia muito, então ele multiplica por 10, mas ele também cai 80%. Então ele não é um bom ativo pra ser usado no empréstimo, porque na hora que o Bitcoin cai 80%, você vai ter que botar um montão de Bitcoin lá pra conseguir tirar reais. Beleza? Sim. Qual a solução disso? Na hora que forem bem desenvolvidos sintéticos de ouro, de índices, de títulos que deem renda nessas moedas porcaria, vai ser muito mais fácil você fazer uma carteira de um terço ouro, como é um quarto ouro, um terço Bitcoin, uma quantidade lá de Bitcoin bonds, uma quantidade de dólar, e aí sim, numa carteira dessa, você vai ter uma variação menor. Exato. Um risco menor e vai ser viável você fazer empréstimos colateralizados. Se eu agora precisar, se eu agora precisar de 5 milhões de reais pra minha filha não morrer, é mais vantagem pra mim fazer um empréstimo ou vender Bitcoin? Se eu vender Bitcoin, tem imposto de renda. Se eu pegar um empréstimo, não. Eu acesso a mesma riqueza e não realizei nada, não é isso? Na hora que for possível, contratos de endividamento exponencial, nunca mais o cara vai precisar pagar imposto de renda e nem vender nenhum Bitcoin. O Michael Saylor é o Hugo Steines. Hugo Steines, procura na internet quem foi o Hugo Steines, comprou fábrica de sapato na hiperinflação da Alemanha e comprou e pagou 5 caixas de sapato pela fábrica, né? Porque teve hiperinflação e acabou a dívida. É por isso que, rapaz, todo lugar que eu vou, tem pessoas que me agradecem porque financiou o imóvel dos pais e comprou Bitcoin. Porque não sei o que. A alavancagem, a alavancagem com chamada de margem é suicídio. Mas uma alavancagem que você tem como evitar a chamada de margem com dinheiro subsidiado de governo. É a maneira que a maioria das pessoas que eram ricas no século XX, bicho. É isso aí. Quem ficou rico, raramente ficou rico com o próprio dinheiro. É isso aí. Quando o cara é contra Bitcoin, normalmente, o yield dele, a renda dele, não vem do dinheiro dele, vem do dinheiro dos clientes, o otário que paga comissão pra ele, né? Ah, Bitcoin é golpe, pirâmide, pra que isso? É porque ele, cada cliente dele que comprar Bitcoin dá menos dinheiro ao cara. Quando, pra entender alguma coisa, você precisa renunciar à sua renda, você tem muita dificuldade de entender essa coisa, né? É, esse lance de você alavancar o seu... Outro conceito à vista de, como é, cognitiva, né? O seu comportamento, os seus valores, que você falou da justificação, não é isso? Isso. Paralaxe cognitiva, né? Tipo, você fica dando a bunda e acha aquilo normal, né? Aí você fica usando cocaína, seu pai, seu homem era cocaína, aí você fala, não, pai, todo mundo usa, não é isso ou não? Exatamente. O que acontece é assim, é perigoso, mas se você ver, realmente, todas as fortunas aí foram feitas com dinheiro de terceiro, a juros baixo, e é como você falou, se você... Só conheço um bilionário que não depende de favores políticos e não colaborou. O criador do Bitcoin. Bilionário em dólar, não é isso ou não? É, bilionário em dólar. Multibilionário dezena e nunca pagou um centavo de imposto, não é isso? Nunca fez uma declaração de imposto de renda, não é isso? Pois é, mas tem... Rapaz, eu acho... Desculpa não interromper, mas só de ver a sua declaração de imposto de renda me lembrou um negócio. Rapaz, Bolsonaro prometeu no programa, ele fez eventos com o professor Marco Sintra, bicho. Rapaz, a missão da vida do Marco Sintra foi defender o imposto único. Imagine se tivesse um IOF lá de 0,38% e tivessem acabado com os 30 impostos como imposto de renda. Certo. Rapaz, imposto de renda é a coisa mais absurda e imoral que existe. Tipo assim, ele é a prova, o imposto de renda é a prova de que o Estado não existe pra gente e sim o contrário, que nós existimos pro Estado. Ele pode ter gastos secretos, mas eu não posso. Ele tem o direito de saber cada centavo que eu tenho, que dia, onde eu ganhei e de quem. Imagine o poder. Ele não apenas tem direito sobre meu dinheiro, como ele tem direito que eu informe a ele o que ele mandou, no prazo que ele mandou, senão eu vou preso, né? Que loucura isso. Você não tem direito a privacidade nem patrimônio. Exato. E pior ainda, né? Você acaba pagando um aluguel por aquilo que você tem, né? Não, mas imposto sobre patrimônio é menos pior do que imposto de renda. Existia nos grandes impérios, Roma era imposto sobre patrimônio. Dizam, ó, quantas vacas você tem, terra, não sei o que lá. Mas ele não ia questionar quantas vacas você teve no ano. De onde veio sua vaca? Diz, você comprou essa terra de quem, não é isso ou não? Você manteve contrato com quem? O problema é ele saber de onde veio meu dinheiro, não é isso? Não é o que eu tenho. O imposto de patrimônio é menos imoral do que o de renda. Mas você não acha que isso daí é justamente pra não... Pode ser que eu esteja sendo enganado aí ideologicamente, mas isso daí já é justamente pra você coibir as más transações, ou seja, um dinheiro de tráfico, um dinheiro de um assalto, de um sequestro. Ou é pra você saber exatamente onde cada centavo do seu inimigo político possa destruir ele. Também. Mas será que não é efeito colateral? Ou pra você brocar a casa de um dono de partido que tem uma pepita de ouro de cinco mil reais ali e abrir um procedimento que ele não declarou o seu ímpus de renda? É, por causa de uma pepita. Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Não, é complicado. Não, é o único jeito de você estar fora do sistema é se você tem um... Se você estando fora do sistema, né? Pra você estar fora desse controle... Você tem mais peixe ou menos que Valdemar da Costa Neto? Peixe? É. Peixada, guanchi. Você tem mais ou menos amigos na justiça, Muito menos. E o que aconteceu com ele? Imagina com a gente, né? É. Cara, isso é... O que eu fico... Peixada que se diz aqui no Rio, não é isso? Peixada? Você é peixe de... É, o peixe de não sei quem. É, o que eu fico ainda um pouco, que nem... O que vai garantir, por exemplo, que é impossível, por exemplo, ter um backbone nesse sistema todo, tipo Satoshi criar uma pegadinha ali, criar alguma coisa que ele poderia... É só ter aberto. Ele já está rodando onde não pode mais... E o Bitcoin já foi modificado mais de 200 vezes depois que Satoshi saiu. Dezenas de coisas foram modificadas. Milhares de pessoas, infinitamente melhores do que eu e do que a maioria dos programadores que já foram publicamente. Já foram... Qualquer pessoa do mundo que soubesse como quebrar o Bitcoin, ganharia dinheiro ou não ganharia? Muito. E alguém conseguiu fazer isso? Não. Se eu descobrisse agora uma falha do Bitcoin, valia a pena eu segurar isso esperando, arriscando outra pessoa descobrir e ganhar o dinheiro amanhã? Ou usar logo? Usar logo. E alguém já usou? Não. Pois é. Cada dia que o Bitcoin funciona com mais dinheiro ali é sinal de que... Mais evidência material de que ninguém conseguiu quebrar. E ele nunca mexeu na carteira dele? As carteiras são públicas? Como é que é isso daí? As carteiras são pseudo-anônimas. Isso que eu ia falar. As pessoas sabem que existe uma carteira, sei lá, X com tantos bitcoins, mas eu não sei quem que é. Tem um argentino que descobriu um padrão de um computador que ele atribui a Satoshi, que seria o primeiro computador a mineral na hora do Nonce. Tem uma teoria de que atribui algumas que eu tenho... É probabilística. Não é certeza absoluta. Ele atribui uma série de carteiras a Satoshi por uma série de... De situações. Quem quiser pesquisar sobre isso. Inclusive, tem no Bitcoin Redpill referências. É Patoche. Bota na internet. Patoche Padern. Lerre. Lerre. Aí você vai ver lá. Tem vários artigos do cara explicando isso. Ó, tem umas perguntas bem simples, mas acho que são bem interessantes, ó. Que veio no superchat, ó. Renato, tudo bem? O Cauê. Cauê Roberto. Sou grande miliador do seu trabalho e personalidade. E a pergunta é a seguinte. Para um trabalhador com salário comum, quanto seria uma boa margem para início de compra? Rapaz, eu passei 10 anos gastando menos do que eu ganhava. Gastando menos da metade do que eu ganhava. Isso. Depende muito de cada pessoa. Você tem filho, você tem mulher, você sustenta seus pais. Isso varia muito, bicho. Depende de cada pessoa. Aí é o problema do uso do conhecimento humano. O principal artigo das ciências sociais. Também recomendo ler altamente. É o artigo que fez Hayek ganhar o Nobel, né? Cada pessoa... A pergunta que eu faço geralmente em todo... Em todo lugar que eu vou. O senhor pagaria para ser sodomizado? Eu não. Mas tem gente que paga? Paga. Tem gente que paga para ser sodomizado sem camisinha, não é isso? Sim. Você entende a cabeça de um cara desse e consegue se identificar, se colocar no lugar do cara. É difícil, não é isso? Então, eu não sei o que é melhor para mim daqui a um ano. Como é que eu vou julgar o do outro? Essa é uma refutação geral ao socialismo e ao intervencionismo. O que eu acho legal nessa galera é que é o seguinte, principalmente o Cauê, se ele está preocupado, eu falo assim, começa com aquilo que não vai lhe fazer falta. Eu acho que é por aí. O mais importante não é comprar Bitcoin, é estudar. É estudar. Gastar cinco... A BIPA, você deposita um real, bicho. Você deposita um, dois reais. Compre essa tocha... Mas começa... E você aprende a sacar, o saque na BIPA é grátis, os caras estão queimando o dinheiro de FII para você. Põe de novo aí o negócio da BIPA aí, começando com não mintar para mim, você vai conseguir pegar até sem conto de cashback. Instala o All of Satoshi, instala a BIPA, busque... Sabe o que é legal da BIPA? Primeiro, você consegue comprar ali diretamente, você pode receber de Pix para a BIPA direto, você pode pagar contas utilizando o Bitcoin se você quiser para perder o medo. Posso dar um jabá de uma empresa que dá duzentos reais para você abrir conta? Buybit, chegue na Buybit, abra a conta e bote lá o código de desconto Renato38, 38, Renato38. Ele vai aparecer automaticamente em promoção de 20% de cashback até duzentos dólares. Quarenta dólares é mais ou menos de duzentos reais. Você vai ganhar duzentos reais botando mil contos sete dias. Eu estou dizendo para você confiar na Buybit? Não. Eu estou dizendo que eles estão pagando para você conhecer a plataforma. Agora a Buybit é a mesma coisa de hotel e restaurante de cassino. Você já viu hotel e restaurante de cassino? Normalmente é grátis. Muito barato. É muito barato. Para você ir lá e gastar o triplo em aposta. É isso. Lá ali, meu irmão, a Buybit é um cassino. Eles não mentem o que eles são. Agora, ele subsidia a sua entrada e sua compra de Bitcoin. Agora, se você vai usar o hotel e o restaurante e cair fora ou se você vai botar a sua casa lá na mesa do jogo é problema seu. É o que o cara está falando aqui. Aí o cara vai dizer você me mandou abrir conta na Buybit. Eu não mandei ninguém abrir conta em lugar nenhum. O que acontece? O Renatão, o que acontece? Uma coisa que eu acho muito legal para a gente falar para essas pessoas é o seguinte. As a pessoa 100k, 200k, 200 mil dólares. Vai bater milhões anos só não sei quando. Pode ser daqui a 20 anos. Se o Bitcoin continuar existindo, pode inclusive o mundo deixar de existir. Pode ir a civilização, pandemia, pode acontecer um monte de coisa. Nossa civilização é uma coisa extremamente frágil porque é complexa. Não pode acontecer uma pandemia amanhã e acabar a energia e voltar para a época medieval. A gente não sabe. Pode vir um buraco negro e acabar com o sol, a porra toda. Tudo pode acontecer. Os unons, unons, coisas que a gente nem sabe que podem acontecer. Pode vir destruir com a gente. Beleza. Pode não existir o mundo, mas se o Bitcoin continuar existindo e setteris paribus, as regras continuarem as mesmas. O Bitcoin vai valer milhões, vai valer bilhões, vai valer trilhões. Quantos cruzeiros valem um pão cacetinho? Vocês não chamam de pão cacetinho aqui? Como é que se chama o pão pequeno? Pão francês. Quantos cruzeiros? Um real era 2.750.000. 2.750.000. Não é isso? Tipo, em 8 anos. Uma moeda que comprava um saco de pão era 2.750.000 moedas para comprar o mesmo saco de pão em 8 anos. É, se você pegar em cruzeiro, era... Mas o plano real acabou. O plano real era a dolarização, acabou em 98. Em 98 era o Tripeca e os três Tripeca acabou. É câmbio flutuante com essa quantidade de câmbio de swap que esses caras estão fazendo. Eles vão conseguir manter reserva em dólar? Tem superávit primário sistemático nesse país? Vai ter responsabilidade fiscal? Acabou o plano real, meu irmão. Sim. O que eu fico um pouco assustado é que nem, por exemplo, o Adid... Não estou ofendendo o Adid porra nenhuma. Não tem nenhum juízo de valor. Inclusive, ainda elogiei Lula que ele é um cara que deu várias verdades, inclusive dizendo que o judiciário não valia nada, o que vale é a relações pessoais. Ele não disse isso? Lula está dando o que a maioria da população pediu. Pediram rei, não é isso? Tem no Antigo Testamento que os caras pediram... A maioria da população quer mais ou menos... Queremos um rei. Ou dependente burro, imbecilizado e pobre. Porra, se a educação for controlada por político, quanto mais investimento, pior, bicho. É isso aí. Vai ser investimento para castrar e imbecilizar seu filho e... Como é que chama? Efeminar. E cair nessa ideologia toda maluca, né?